E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Andy com mais um vídeo de BO3 E no vídeo de hoje farei um supply drop opening, um mini supply drop opening Porque eu quero armas novas, eu tô aqui ó, opri Tô aqui com 500 codepoints que foram recebidos pela pré-venda do WW2 Se você fizer a pré-venda do WW2 você recebe 500 codepoints aqui no BO3 e 500 codepoints lá no Infinite Warfare Como eu já desinstalei meu WW, então nem vou abrir nada lá E eu tô com mais de 100 chaves aqui, vamos comprar alguns pacotes Eu quero, eu quero uma arma nova Ah, mas já vai sair o WW2 porque você quer uma arma nova Não, vai sair a beta, eu vou jogar muito a beta e depois da beta, a hora que acabar ela Não vou ter o que jogar, eu vou ficar ansioso, muito maluco, eu quero jogar a COD E eu vou ter que voltar para o BO3, se eu tiver uma arma nova você tá bem empolgado pra jogar E é isso, vamos começar gastando os codepoints Lembrando que não foi comprar os codepoints Eu comprei acho que codepoints duas, três vezes só na minha vida O que que é isso? Ah, provocação, velho, que susto, moleque Nossa, até esqueci, me dá bastante chave, vai, eu quero bastante chave de volta Só vai dar pra abrir dois Eles são muito sacana, né? Eles poderiam dar 600 codepoints Mas não, se eles dessem 600 eu dava pra abrir 3 Mas eles dão 500, daí vai sobrar só 100 Você vai ficar vendo aquele 100 ali e não vai ter como gastar Você vai querer comprar mais Foda Ah, não, pack bossa não Me dá uma... Uh... Cinco chavinhas só, mas que miséria Vamos ver de duplicata Devia deixar pro final Mas aqui ó, tem o duplo diário Que é a melhor coisa que tem aqui Que são dois packs por 45 Crypto Keys Que no real era pra sair por 60 Mas são 45 Por favor, me dá uma arminha nova Uma arminha, uma arminha nova Boa, até... A KVK é boa Eu já peguei ela no chão A N Que é a N94 Ah... A K74U Ah... MSMC Que eu não lembro o nome dela em português Deixa eu ver aqui, vai Vamos ver aqui Ah... Muito boa, velho Mudou o nome Me dá alguma arma Uma arminha nova Menos o escopeta Pelo menos É Olimpia Olimpia é ruim Mas ela tem... Não é... Não é... Não é... Não quero Olimpia Não quero Olimpia SMG Qualquer coisa Me dá só uma arminha nova Pra eu jogar um gameplayzinho diferente Nossa Arma de prego Por favor, vai Vamos lá Tô preparado Pra porrada Vamos Vem Faz muito tempo que não tiro uma arma, velho Verrou 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 Caguei 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 HLX Ah, e essa arma É aquela arma que você... Que ela demora um pouquinho pra você atirar Você aperta o gatilho de atirar Ela demora, sei lá Um segundo Meio segundo Pra começar a atirar Eu acho que é essa arma Vai ter gameplay com ela Vocês querem gameplay? Comenta aqui pra eu saber Se vocês querem gameplay com ela Eu vou trazer Se vocês quiserem Ih, agora ferrou Porque eu não vou abrir Não vou pegar outra arma Mas tá bom Já é uma arma nova Eu já tô feliz Nossa, fazia muito tempo Eu não pegava uma arma nova Oh, yeah Me dá 30 chaves de volta aí Vai, pelo menos pra compensar Lembra que aquele duplo diário Você só pode comprar uma vez por dia Infelizmente Agora sim, já tô Já tô mais feliz, já Me dá bastante chave Não é a melhor arma Mas ainda é uma arma nova Já, já, já Vale a pena Já valeu Depois de tanta cage aberta All break Armadura do rei Que merda Nossa Não vai dar pra abrir mais A não ser que tenha Não vai dar pra abrir mais Mas durante as gameplays Eu tô abrindo Por exemplo Vou jogar com a HLX Se eu terminar com 30 chaves Eu vou e abro Uma caixinha no final Então fique esperto aí Lembrando que eu já fiz um vídeo Falando da beta do WW2 Assista lá Que tem bastante informação Legal Que você talvez não saiba E se quiser jogar comigo BO3 Ou WW2 Ou COD Me manda uma mensagem Na PSN Falando que você tem COD Quer ser adicionado Que eu vou adicionar você Tranquilo? Deixa o likeão Aí no vídeo Se quiser Gameplay com a HLX Deixa eu dar uma olhada nela aqui Ela é SMG, né? O que eu vou tirar? VMP daqui Aqui, ó HLX No meu trabalhador Tiro rápido que recarrega Quando o gatilho é liberado Eu acho que é essa Deixa eu ver Não lembro se é essa Ou se é uma Eu tô em dúvida entre ela E essa não Essa aqui é a Baselisk lá, não é? Baselisk Não sei das quantas É aquela mesmo Que demora um tempinho Pra atirar Mas não tem problema A arminha nova Tamo aí Dá até fazer um RPG com ela aqui Só que não Só que não Ó, ficou bonita a camuflagem nela Depois eu faço gameplay Pra vocês Então deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Se você for novo por aqui Assista outros vídeos de COD E vai ter muito vídeo da beta Muita live da beta Se quiser participar comigo Avisa nos comentários Me manda mensagem A PSN Proteção Night E te chamar para o grupo Sexta-feira Duas horas da tarde Começa a beta do COD novo E eu já vou abrir live Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau E aí E aí E aí E aí